Olá pessoal, iniciamos hoje o 17º dia da Jornada Sangue Indígena em Uma Gota Mais depois de dias intensos na Holanda, chegamos de trem aqui em Bruxelas depois de 4 horas de viagem. Acabamos de ter uma reunião, um briefing na verdade sobre as agendas que nós vamos ter essa semana e estamos preparando também para gravar o nosso podcast da Jornada. Você pode acessar o nosso podcast pelas nossas redes sociais, acessem Mídia Índia, Mídia Ninja e a PIB, onde lá você confere toda a nossa jornada e a cobertura completa. Bom, é isso gente, amanhã nós iniciamos o nosso dia em uma reunião com o Parlamento Belga e além de outras reuniões que acontecerão durante esse período. É isso gente, essa é a nossa Jornada Sangue Indígena em Uma Gota Mais. Contamos com vocês.